Música E eu sou um culpado de tudo De tudo que aconteceu Não vou mais te ver e no fundo No fundo errado ainda sou eu Em crer em um novo mundo Um novo mundo pra viver Cansei de me sentir tão sujo E culpado por retroceder Eu quero paz, viver em paz Ainda errada e julgam demais Não quero mais, eu não quero mais Julgaram seus atos e não ficou atrás Eu quero mais Obrigado.